Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu canal, espero que vocês gostem, já se inscrevam, como vocês estão vendo aqui no título do vídeo, mais um vídeo de bolsas, né? Eu acho que no último vídeo que eu mostrei algumas bolsas minhas, eu falei que eu tinha comprado uma bolsa e que eu ia mostrar pra vocês, então eu vim mostrar, né? Promessa tem que ser cumprida, então eu vim mostrar pra vocês, espero que vocês gostem, já se inscreva, me acompanhe no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui, tá bom? Se eu tiver o link, enfim, de todas as coisas assim que eu tiver aqui, que eu compro e tal, eu vou deixar aqui, tá? O link de algumas coisas que eu compro, enfim, eu deixo aqui pra vocês e vocês vão lá e vê se vocês querem comprar, enfim, né? Então é isso, gente, então vamos ao vídeo, tá? Essa bolsa eu já comprei um pouquinho, vai pra baixo tempo que eu já comprei, só que eu não fiz vídeo de comprinha, nada, nem de unboxing, porque às vezes eu faço, às vezes não faço, enfim, mas essa eu decidi não fazer, não sei porquê, mas enfim, é... e eu vou mostrar pra vocês, ela tem algumas coisas aqui dentro, mas eu não tava usando ela, eu sempre troco de bolsa, tá? Que é essa bolsa aqui, tá, gente? Essa bolsa, ela parece uma bolsa, ela é bem parecida com a bolsa da Balenciaga, vou deixar uma foto aqui, ó, da bolsa, tá? Que é uma marca muito famosa que tá tendo, é... novos lançamentos, bolsas maravilhosas dessa marca, não é uma marca, isso é uma grife, né? Balenciaga é uma grife e, gente, muito linda. Aí, essa loja que eu comprei, essa bolsa, ela fez uma inspiração, né? Uma parecida, né? E daí eu não comprei por causa disso não, tá, gente? Eu comprei por causa do tamanho dela e pra quem me segue aqui, sabe? Que eu tenho uma bolsa marrom, vou deixar o link desse vídeo aqui, que eu comprei ela na Zara, porém, a bolsa começou a descascar. Ela até fica no meu carro, porque às vezes eu tô com bolsa grande, eu deixo ela lá, porque às vezes eu preciso, outro dia mesmo eu precisei, peguei ela no carro e deixei a bolsa grande, peguei só a pequena, coloquei minha carteira e o celular e fui. Então, assim, eu sempre deixo uma bolsa sem nada dentro do carro, porque às vezes eu preciso sair, coisa rápida, eu tô com bolsa sempre grande e essa bolsa marrom, que é da Zara, eu tava com ela, mas ela tá toda descascando, gente, tá feio. Aí eu decidi comprar essa daqui, porque essa daqui, ela é de couro, tá? Ela é de couro e ela é uma inspiração, né? Uma inspiração da Balanciaga, que eu vou deixar a foto aqui, tá? Eu prefiro comprar uma bolsa de couro, já falei pra vocês, antigamente eu comprava muita bolsa, bolsas baratinhas, que acontecia, começava a descascar. Por exemplo, essa da Zara, eu adoro ela, porém ela tá toda descascada, tá? Ela tem um shape parecido, né? Uma bolsa pequena, um cor assim, maleável, que eu gosto desse cor assim, ó, bem maleável, porém ela descasca, né? Bolsa que não tem qualidade, ela descasca. E daí eu fiquei muito chateada, aí eu encontrei, uma vez eu tava passeando no shopping com a minha filha e entrei nessa loja aqui, que ela chama Constance, tá? Ela tem no shopping supermarket e também você pode tá comprando pelo site. Eu vi ela na loja e comprei pelo site. Aí eu comprei essa bolsa aqui, gente, tá? Ela tem essa alça e a única coisa assim que eu queria que tivesse, que aqui tivesse uma coisinha um pouco mais larga, sabe? Quando você coloca assim no ombro, porque dependendo do peso que ela tá, ela machuca um pouco, enfim, incomoda um pouquinho, mas não é, dá pra relevar. E ela é assim, gente, ela é de couro e ela é toda maleável. Eu falei pra vocês, né? Eu gosto dessas bolsas assim. Ela tem um tamanho ótimo, tá? Assim, pro dia a dia, porque se você vai sair com as amigas, pá, enfim, é um tamanho que dá pra caber as coisas. Eu tô com essa necessaire aqui dentro, mas eu vou mostrar o interior da bolsa, porque é isso que a gente quer ver, né? Ó, gente, ela é assim. Deixa eu tirar tudo aqui de dentro da bolsa, porque as vou pegando bolsa e vou só tirar a carteira e o celular. Ó, tá vendo? E sabe o que é o bom dessa marca? É que a cor, né, da bolsa, no interior da bolsa, ela é uma cor clara, ela é um amarelo, né, um amarelinho. Eu não sei em que cor é esse. Mamão siciliano. É, limão siciliano, será? Não sei o que cor é esse, gente. Não sei. Amarelo não é, tá? Mas é uma bolsa muito bonita. Ela tem esse, 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 esse coisinha aqui, que eu não sei o que que é isso. Ah, é papel. Coisa linda. Esse bolso e vem com esse, essa cordinha aqui de couro. É, aqui também, ó, pra abrir ela. Ela tem essas tajazinhas, tudo nesse tom, que não é dourado, também não é, é, prata. Ela é um tom envelhecido. Não sei explicar, gente. Ela é bem estruturada, tá vendo? Tipo, estruturada que eu falo no sentido do material, tá? Aí ela vem com essas tajazinhas. Gente, ela é muito bonita. Eu vou mostrar algumas fotinhas da marca, da Balanciaga, que essa aqui é uma inspiração, tá? Então, eu vou pôr algumas fotinhas aqui e vocês vão ver essas fotozinhas, que são bolsas maravilhosas, que tá na moda. O que tá na moda agora é essas bolsas. Porém, é, a Balanciaga lançou vários modelos e várias marcas nacionais, tá, se inspirando na marca. Então, tipo, chutes, arezo, muitas bolsas parecidas, gente, sério. E daí eu comprei, né? A única coisa que ela não tem é tajinha aqui, né, pra proteger a bolsa, que eu acho que eu deveria ter. E, assim, o tom dela é um tom que ela pode se sujar, tá, gente? Ela é um tom que ela pode dar uma sujadinha, mas eu tô gostando muito dela. Eu acho que valeu super a pena, né, o... essa compra. Eu gostei muito e cabe bastante coisa, sabe? Assim, minhas coisas do dia a dia, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Só não cabe meu iPad, mas, ó, cabe o caderno, esse... essa agenda aqui minha, ó, tá vendo, ó? Ela tá perfeitamente aqui dentro, cabe meu Kindle, meu celular, a câmera que eu tô gravando. Enfim, ela tem um tamanho ótimo, tá? Então, você pode usar ela assim ou transversal. E ela tem, gente, aqui, ó, nas... aqui ela tem um regulador, né, tipo, pra diminuir, pra aumentar. E ela é assim, ó. Um chuchu, gente, sério. Eu amei a bolsa. E ela fecha assim, com zip. E é isso, gente. Queria mostrar essa comprinha que eu fiz aí outro dia, que valeu super a pena. Vocês sabem que eu sou fanático por bolsa. É... e é a bolsa que eu mais uso, sabe? Assim, tipo... É... por causa do tamanho, tá? Tinha laranja cor. Eu não sei se tinha preto, não lembro agora. Mas eu vou deixar o link aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá bom? E é isso, gente, tá vendo? Ela tem um couro mole, assim, de jeito que eu gosto. Enfim, eu amei o shape dessa bolsa. O que é que vocês acharam? Eu quero saber de vocês, se vocês comprarem uma bolsa dessa coisa. Vocês podem ver que eu sou bem colorida, né, gente? Eu gosto de cores diferentes. Eu gosto de, sabe, de... Cores diferentes. Antigamente eu só usava mais bolsa preta. Eu tinha muita bolsa preta. Mas agora eu estou mudando, tá? Eu tenho bastante bolsa colorida. É... enfim. Até minhas necessaires, gente, estão... Até minhas necessaires aqui, ó. Estão todas coloridas, né? Eu já fiz vídeo também dessas necessaires. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, deixem o like. O que vocês acharam da bolsa? Eu quero que vocês deixem os comentários aqui, se vocês comprariam, tá? É... Eu vi no último vídeo que eu postei, que tem muita gente pedindo pra mostrar minhas bolsas menores. Eu vou fazer o vídeo mostrando as minhas bolsas menores. E depois que eu fizer esse vídeo, eu vou fazer um vídeo com todas as minhas bolsas, tá? Tem uma bolsa que eu estou namorando já faz bastante tempo. É... Estou analisando, né? Que eu preciso comprar uma bolsa um pouco maior que caba a essa garrafa dentro dela. Enfim, outras coisas, sabe? E que seja boa pra limpar. Então eu estou namorando essa bolsa. E depois, se eu, né, resolver comprar, eu vou vir trazer aqui pra vocês, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreva, deixa o like. E me siga lá no meu Instagram. Vou deixar aqui abaixo, tá bom? E vou deixar o link de algumas coisas pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!